Direto de Israel, nós estamos aqui em Israel para escolher o melhor xofar para você. Você pode adquirir este xofar de excelência, sendo que eu escolhi direto na fábrica os melhores xofares mais fáceis de tocar e aqueles que tem a maior extensão de notas. São xofares escolhidos a dedos e ele pode ser seu. Vamos ouvir o toque do seu xofar. Xalão, xalão povo de Deus, agora nós estamos com um xofar extra grande de 94 centímetros, nota inicial em sol maior e a embocadura dele é média, muito bem centralizada. Vamos ouvir o toque deste xofar. Um xofar fácil de tocar, seis notas tiradas, espetacular e pode ser seu. Um grande abraço, xalão!